Opa, Leandro Souza por aqui e hoje eu tô gravando esse vídeo para responder a dúvida de uma de nossos seguidores aqui do canal, tá ok? A Selma Matias me mandou a pergunta, Leandro, tem algum fornecedor de dropshipping infantil para me passar? Pois bem Selma, aqui nesse vídeo eu vou te mostrar que existe sim, beleza? Um fornecedor de roupas infantis e também vou te mostrar uma alternativa super bacana para você ter acesso a ainda mais contatos de fornecedores de dropshipping que aceitam é que revendem roupas de moda infantil, beleza? Antes de mais nada, se você já é inscrito aqui no canal, deixa eu te dar esse rápido recado, ativa o sininho para não perder nenhuma de minhas notificações, beleza? Ao ativar o sininho você garante o recebimento de todos os vídeos que eu postar aqui no canal, com os contatos dos fornecedores, com as dicas sobre revenda através da internet e tudo mais, beleza? Então, se ainda não ativeu o sininho, ativa aí, tá ok? Esse vídeo é um oferecimento da Mercobras, que é o nosso patrocinador aqui do canal, aonde você poderá estar comprando roupas infantis no atacado. O número da Mercobras é esse aqui, o 11 94 803 1235. A Mercobras é uma loja 100% segura, beleza? É empresa regularizada, trabalha com nota fiscal, tem referências e tudo mais. Além disso, mexe com roupas 100% originais, tá ok? A Mercobras não aceita dropshipping. Eu tô colocando aqui o contato da Mercobras, porém, só aceitam atacado, beleza? É um oferecimento da Mercobras esse vídeo. Se você tem interesse em conhecer a Mercobras, entre em contato através desse número, tá ok? Agora, fornecedor de dropshipping, tá ok? Bom, a Selma, né, havia me enviado a pergunta, Selma, e o fornecedor de dropshipping é esse aqui, ó, atacadão da roupa, tá ok? Atacadão da roupa. Pra te provar isso, eu até entrei em contato com eles aqui através do site, né? Perguntei, mandei a seguinte pergunta, olá, boa tarde, vocês aceitam, vocês ainda estão aceitando o sistema de dropshipping, onde eu compro com vocês e vocês enviam para o meu cliente? Bom, a vendedora, né, deles aqui, respondeu que sim, trabalhamos com dropshipping. Ou seja, o atacadão da roupa é um fornecedor aí bom pra você que deseja revender roupas infantis utilizando o sistema de dropshipping. Para isso, obviamente, você deve procurar aqui no site pela categoria de roupas infantis, escolher o tipo de roupa que você deseja trabalhar e tá fazendo aí o teu anúncio, beleza? Então, o atacadão da roupa é esse fornecedor de dropshipping. Uma outra alternativa que vai te ajudar bastante a ter acesso a mais contatos de fornecedores de dropshipping é acessar o site do Mercado Livre, beleza? No Mercado Livre tem muitas oportunidades pra você fechar parcerias com fornecedores de dropshipping. Eu separei aqui dois exemplos de fornecedores que aceitam esse sistema, tá ok? Um que trabalha com roupas de moda infantil no varejo e outro que trabalha com roupas de moda infantil no atacado, tá ok? Esse aqui, esse vendedor aqui, eu entrei em contato com ele, né? Que trabalha com esse bode aqui de bebê, né? Eu entrei em contato com ele e mandei a seguinte pergunta. Olá, boa tarde, você faz dropshipping? Ou seja, posso comprar com você para que você envie a mercadoria para o meu cliente? Bom, a resposta do vendedor foi a seguinte. Olá, boa tarde, posso enviar sim? É só você preencher o endereço do seu cliente no ato da compra. Modifica o endereço de entrega, aguarde o seu pedido. Ou seja, um vendedor que aceite o sistema de dropshipping. Mandei a mesma pergunta para o vendedor que trabalha com atacado e ele também respondeu que sim, que faz dropshipping. Com essa única diferença aí, né? Na hora de você comprar, você tem que colocar o endereço do seu consumidor final. E também, obviamente, é de total importância você deixar claro aí para o vendedor que você está fazendo o sistema de dropshipping. Beleza? Aí você pode estar se perguntando, poxa, mas se eu fizer isso, como é que eu vou vender no Mercado Livre? Onde que eu vou vender esses produtos? Porque se eu vender no Mercado Livre, eu não vou ter como competir com esses caras. Bom, você pode revender em outros lugares, sem problema. Você pode revender no Facebook, pode revender no LX, pode criar um canal no YouTube e revender essas peças nesse canal do YouTube, pode criar uma loja virtual. Ou seja, existem várias outras opções para você estar revendendo esses produtos que vão além do Mercado Livre. Eu sugiro, inclusive, que você acompanhe um vídeo que eu tenho aqui no meu canal, onde eu mostro sobre como você poderá estar revendendo roupas através da internet e também outros produtos, tá ok? Utilizando o marketing digital. Eu tenho esse vídeo aqui no meu canal. Se você procurar, você vai achar, tá ok? Ou seja, isso não é desculpa para você não vender, tá ok? Existem também aí outros ótimos locais para você vender e ter também resultado trabalhando com essas peças, utilizando o sistema de dropshipping. Bom, eu espero que tenha ficado claro, né? Aí, a resposta dessa dúvida, né? Sobre como você poderá ter acesso a esses fornecedores. O primeiro é esse aqui, atacadão da roupa, é um contato com fornecedor. E o segundo, né? A segunda alternativa para você ter acesso ao contato desse fornecedor é entrando no site do Mercado Livre e simplesmente perguntando ao vendedor se ele aceita o sistema de dropshipping, beleza? Para fechar esse vídeo, eu quero aqui dar um rápido recado a respeito do Fórmula Top Fornecedores, tá ok? O meu amigo Willi Lázaro preparou uma vídeo-aula 100% de graça, onde ele mostra aí três super dicas que irão te ensinar a trabalhar com dropshipping utilizando a internet. E além disso, ele também irá te mostrar a fonte dos fornecedores de roupas que trabalham com o sistema de dropshipping. Nessa fonte, você poderá vender roupas sem a necessidade de estoque. Ou seja, se você é alguém que tem a intenção de conhecer um pouco mais sobre esse sistema de dropshipping e de também ter acesso a contatos de fornecedores de dropshipping, clica no link aqui da descrição do vídeo. No link da descrição do vídeo, você terá acesso grátis aí a videoaula do Willi, tá ok? Onde ele vai te explicar as dicas totalmente de graça e te mostrar o caminho para você ter acesso aos melhores fornecedores de dropshipping do Brasil. Beleza? Então, clica aí nesse link e não perde essa oportunidade, tá ok? Se você gostou do vídeo, deixa teu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma de minhas notificações. Ativa também o sininho, beleza? E se ficou com qualquer dúvida, já sabe. É só deixar no campo de comentários, beleza? Clica também no botão abaixo. Vê agora a videoaula do Willi Lázaro, porque eu tenho certeza que quando você tiver acesso a esses fornecedores de dropshipping, você irá ter acesso aí a uma grande oportunidade de fontes de renda, beleza? Então é isso. Forte abraço e até a próxima!